Na Semana da Criança, o Caju Cap preparou uma premiação para a família inteira participar. Tem 100 mil reais no quarto prêmio, 100 mil! Tem uma iPad Air no terceiro prêmio. Tem iPhone pra mamãe no segundo. E um Playstation 5 pra garotada se divertir no primeiro prêmio. Tem mais 45 prêmios de 500 reais. A família inteira concorrendo a esse show de premiação por apenas 5 reais. E com 100 mil reais no quarto prêmio. Ajude a voz e participe. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Tchau!